Música Mi, olha eu aqui, doideira, hein? Fala, minha rapazinha, lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Cabral Carambolas e tô trazendo aí mais um vídeo de química básica pra vocês, dessa vez sobre gases, tranquilidade, rapaz. Vai falar... Gás é difícil, pancão. Para de bobeira! Eu tenho certeza absoluta que ao término desse vídeo você vai estar jogando em gases, tá? Então, galera, gostaria muito de pedir já o seu compartilhamento, o seu like e comenta aqui, rapaz, o que você achou do vídeo, se você entendeu tudão e quais os assuntos que você gostaria que eu trouxesse de química básica pra você, suave? Sem mais delongas, então vamos ler juntos a questão. Ela fala assim, ó... Gases ideais são aqueles nos quais as interações entre átomos, íons ou moléculas em suas constituições são desprezadas e esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Beleza. Na descrição desses gases, a equação de estado para gases perfeitos é a mais adequada. É o tal do PV e o NRT, equação de Clay Peirão. Não esquece. Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mols, tá vendo aí, rapaz? De um gás de comportamento ideal, que ocupa um volume de 50 litros à pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. Aí ele fala assim, a temperatura desse gás nas condições citadas será AD, e aí ele me deu o valor do R aqui, ó, quando a pressão está em milímetros de mercúrio, que é 62,3. Aí ele fala assim, coé, cabral, o que que eu faço agora? Não tem caô, galera, é só fazer isso aqui, ó, PV é igual a NRT, suave. Não esquece, pelo Vasco nunca rezei tanto, doideira. Então vamos lá, galera, a pressão vale quanto? Tá aqui, ó, 1.246, suave, galera, vezes. O volume, cabral, ele também me deu, ó, 50 litros, ó, tá lá, doideira. O número de maus, ele me deu até aqui, ó, 2,5, e tá lá, ó. O R Cabral, ele também me deu até aqui, ó, 62,3, beleza. E o T é a temperatura que eu quero. Tranquilidade, minha rapazes. Então essa minha conta vai ficar assim, rapazes, ó, a temperatura. Vou pegar toda essa coisa feia aqui e vou passar lá pro outro lado dividindo. Aí vai ficar assim, minha rapazes, ó, 1.246 vezes 50 carambolas sobre minha rapazes. Deixa eu ver. 2,5 vezes 62,3. Suave, minha galerinha. Então, minha rapazes, olha só, nossa conta vai ficar assim, ó, em cima, galera. Vai ficar 1.246 vezes 50, que vai dar 62.300. É só você pegar a calculadora aí pra você fazer. Dividido por 2,5 vezes 62,3. Que eu vou deixar desse jeito, minha rapazes, ó. 2,5 vezes 62,3. Eu sou malandro, joga. E agora, cabrão, o que você vai fazer? Minha rapazes, ó, veja que dá pra eu cortar esse 62.300 com 62,3. Não é verdade, galera? Tranquilo? Então vamos lá, minha rapazes, olha o que eu vou fazer, ó. Se eu cortar, se eu simplificar, ó, esse com esse, aí eu vou falar assim, pô, cabrão, você vai ficar quanto, hein? Aqui em cima, galera, vai ficar, deixa eu voltar aqui pra como ficar didático. Aqui em cima vai ficar 1.000, tá lá, sobre 2,5. Tranquilo? E aqui vai ficar 1, ó. Pronto. E aí a minha conta agora ficou muito de boa, galera. Ficou 1.000 dividido por 2,6. Ah, qual foi, né, cabrão? Já sei. Isso aqui vai dar, então, 400 Kelvin. Vem suave, galera. Aí eu vou falar assim, cabrão, tem isso aí? Tem, ó, tá aqui, ó, letra A de love, que é amor em inglês. O que o cabralzinho sente por vocês, minha rapazes. E aí, curtiu? Entendeu? Tá jogando? Se você tá jogando, moleque, eu tô feliz demais, rapazes. Comenta aqui quais são os outros assuntos que você gostaria que eu trouxesse pra vocês de química básica. E compartilha esse vídeo pra gerar o suave, galera. E eu conto também com o seu like, hein, ó. Um beijo no seu coração, é nóis. Valeu, minha rapazes. Valeu, minha rapazes.